A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu hoje na Bahia seis falsos curandeiros que aplicavam golpes em Planaltina. A operação foi deflagrada logo cedo em Itaberaba, Bahia. Polícia, coloca a mão na cabeça! 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 Todo mundo com a cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça! O alvo da Polícia Civil do DF eram integrantes de uma organização criminosa que oferecia falsas curas para pegar cartões e senhas das vítimas. A operação Falsos Curandeiros teve início no meio da apuração de fatos de ocorrência de ocorrências policiais registradas na região de Planaltina, no Distrito Federal. E após o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil aqui do Estado da Bahia, foi possível fazer o cumprimento dos mandados de prisão e de busca, que tinham sido representados perante a primeira vara criminal de Planaltina. Durante as investigações, a polícia descobriu que os falsos curandeiros também praticavam crimes em outras cidades. Três dias depois de aplicar golpes em São Paulo, os criminosos voltaram para a Bahia com cerca de 500 mil reais em dinheiro. Essa operação visa apurar os crimes de estelionato e o porto mediante fraude praticado por uma organização criminosa que exerce as atividades em diversos estados da federação, incluindo o Distrito Federal, o Estado do Espírito Santo, São Paulo, Bahia, dentre outros. Legenda Adriana Zanotto